o salve rapaziada diegão aqui caçador de coquistas e jogador de Xbox hoje estamos aí um pouquinho atrasado mas estamos aqui com o vídeo dos mil vezes em fáceis lançados na semana hoje não tem uma bicão hoje aí não vai ver minha cara gordo hoje eu já vou estar aqui com a lista aqui já dos joguinhos aqui ó vou mostrar já na lista do do teatro os mil vezes e fáceis tá o primeiro aqui vai ser o Storyblocks the King da Phil Games aí que mandou o código para nós agradeço desde já a Phil Games tá ele é meu gizinho menos de uma hora cara de meia hora até uma hora de uns 40 minutos você faz o meu jeito tá e eu vou dar dica para vocês tem a versão de PC também que em menos de uma hora você faz viver ou seja você consegue fazer mil g no Xbox e mil g no PC é dois mil gizinho tranquilinho para você o próximo jogo é o perfect Ninja pointer dois cara agora aí deve 15 minutinhos você faz tranquilinha da sequência lá da 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 salem games eles lançaram um e teve o pidei já semana retrasada esse aqui ele foi lançado essa semana e passou né então ele é vizinho tranquilinho provavelmente vai ter o pidei recomendo você ter na sua conta porque provavelmente a parte ele vai ter o pidei de três quatro cinco mil g tá então fica a dica ele tá de promoção de lançamento a 16 reais 60 centavos tá o preço original é 1845 o Storyblocks está 1845 tá avisando cada versão 1845 também na versão de PC esse aqui é o meu gizinho rapaz em dois segundos esse aqui é o beautiful Sakura Fitness Club tem o outro jogo do do beautiful Sakura também que é mil gizinho em um minuto esse aqui é dois minutos você fazer um dia só que ele dá um pouquinho mais caro r$ 44 e 45 centavos certinho mas é mil gizinho tranquilinho da própria ué esse jogo que eu sou em time de um já joguei já fiz os mil g eu demorei mais tempo porque eu sou muito ruim mas o pessoal tá fechando em uma hora duas horas tá essa que é a versão do Xbox One lá da somitário ele tá custando 36 reais e noventa e cinco centavos tá você faz em duas horas é que eu morri muito cara eu fui eu sou muito ruim nesse tipo de jogo mas eu consegui fazer em quatro horas tá os meus dias certinho e lembrando que ele tem a versão de Sirius S tá é a versão de Sirius S tá compra a versão do One e depois a versão do Sirius sai pela metade do preço em vez de sair 36 e 95 ele vai sair de 19 reais lá 18 reais alguns quebrados 8 e 45 65 é a nossa bom de matemática foi isso tá faz mil gizinho na versão do One e faz meu vizinho na versão do do Xbox Series também outra dica aqui é o Argonaut Agência 5 Captive of Circle mil gizinho fácil também tá mil gizinho fácil também de boa na lagoa duas a três horas jogo de gerenciar dentro de fora como sempre tá mas eu acho que eu esqueci uma coisa esqueci um no cara como é que o nome do jogo sobre como é que eu não digo acho que esse alguma coisa aí pera aí o estante para trás se eu não me engano e isso estante para trás aqui ó estante para trás ele ó ele já tá tá em dois mil g cara ele ele eles eles lançaram o jogo com mil g né base fiz os mil gizinho base o jogo o jogo foi vai ser lançado dia 21 de não foi lançado já por dentro dessa data aqui né vai ser lançado vai ser lançado eu achei estranho porque a produtora tinha mandado falou que era para postar só vídeos e gameplay apoio do dia 15 tá mas eu pensei que era a data de lançamento mas pelo jeito eles lançaram a diário uma semaninha estranho mas já fica a dica de mil gizinho fácil cara ele é meu gizinho fácil tranquilinho de boa na lagoa tá até a versão de PC também que ele eu já fiz os mil g base ele vai ter o que deixa de 2000 tá ó tranquilinho de boa na lagoa tranquilinho certinho essas são as dicas de mil gizinho fáceis lançados na semana passada peço desculpa por não ter lançado no sábado eu não tive tempo de gravar tô gravando hoje no horário de almoço aí para entregar esse vídeozinho aqui para você só para deixar registrado tá bom provavelmente amanhã vai sair o vídeo das promoções da semana certinho então se inscreve no canal para não perder deixa o like tamo junto abraço ó